Manaus, neste fim de semana, recebeu pela primeira vez o Super Campeonato Até o Último Samurai, que aconteceu no Centro de Convenções Vascovásques, situado na Avenida Constantino Neri. O evento contou com a participação de atletas e o público admirador do jiu-jitsu. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, esteve presente, além de outras autoridades políticas amazonenses incentivadoras do esporte. O mestre Oswaldo Alves, introdutor do jiu-jitsu no Amazonas e presidente do Instituto Mundial Oswaldo Alves Brasília Jiu-Jitsu, responsável por realizar o campeonato, acompanhou os duelos dos campeões. O jiu-jitsu amazonense sempre teve, assim, na escala nacional, entre primeiro e segundo lugar, um evento de caráter de nível internacional. Eu digo isso porque acompanho todos os eventos lá fora, da Confederação Brasileira, de todo lugar do mundo, né, do mundo todo. Mas esse evento aqui vai entrar para a história do Amazonas. As lutas iniciaram após as apresentações musicais de Vanessa Alfaia e Arlindo Neto, que agitaram o público presente com toadas de Boi Bumbá. As etapas classificatórias do GP feminino G.I. Faixa Preta abriram os duelos da noite. Na luta final, a atleta Débora Ribeiro se consagrou campeã na categoria. No GP Master Faixa Preta, após a etapa de classificação, o campeão foi o atleta Alberto Nabil, que venceu o confronto final entre o atleta Zulu. Vitor Neves foi o campeão na categoria GP Adulto Médio Faixa Preta. Na categoria Luta Casada Master, o atleta Frank Franco foi o grande vencedor. Marcelo Pontes venceu a categoria Luta Casada no G.I. Na Superluta G Pesado, o amazonense Fredson Alves foi o campeão. Jacarezinho de Roraima venceu a categoria Superluta G Médio. Os confrontos mais esperados da noite foi na categoria Superluta G Médio, onde o atleta amazonense Diego Borges venceu o duelo entre Yuri de Brasília. E na Superluta No G, protagonizada entre os dois grandes campeões do esporte, o atleta amazonense Ronis Torres e Hermes França, o amazonense se consagrou campeão na categoria. Estou amarradão, muitos anos sem lutar aqui na minha terra. Como eu falei no começo, a responsabilidade é maior, mas a força de vencer é maior ainda. E graças a Deus eu consegui fazer o jogo que eu treinei, que eu estudei, e consegui mais uma finalização na minha carreira. E essa vitória, já que era uma luta entre Ceará e Amazonas, mais uma vez Amazonas sempre foi campeão.